Fala my friends, tudo bem com vocês rapaziada? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal e hoje é dia daquela nossa Master Liga com o Borussão da Massa. Então taca aquela intro monstruosa aí e bora lá para o episódio de hoje. Então é o seguinte rapaziada, no episódio de hoje a gente vai ter o jogo contra o Milan, vou mostrar para vocês aqui também a nossa lista de transferências, vamos colocar alguns jogadores que foram indicados por vocês na verdade para sair aqui do clube e obviamente rapaziada, vamos ter aí você deixando aquele like monstro compartilhando com todo mundo, se inscrevendo no canal e se você quiser trocar ideia comigo, você já sabe, os links das minhas redes sociais estão todos aí na descrição, beleza? Só clicar você vai ser redirecionado sem trabalho nenhum, maravilha? Primeiro comentário do vídeo de hoje rapaziada vai ser do Todd, molecada, vocês conhecem o Todd, aquele grande youtuber? Pois então mano, ele deixou um comentário aqui, eu faço questão de lê-lo aqui para vocês. Honra esse Borussão da Massa, traz o Timo Werner ou o Luka Jovic para o ataque? Boa Todd, obrigado meu irmão, valeu mesmo por estar sempre junto aí, mano, tamo junto, irmão. Então rapaziada, se liga aí, o nosso time a gente tem aqui o Kagawa, que vocês sabem que ele já saiu do clube, então eu vou colocá-lo aqui para transferência, vou colocar aqui na lista, aberto a propostas, empréstimo não, quero a venda, beleza? Quem eu vou colocar também aqui, eu não queria até colocar cara, porque eu gosto bastante dele, mas ele já saiu, ele foi para o Chelsea, ele já foi vendido para o Chelsea e sai aí no final da temporada, é o Pulisic, vocês estão falando para colocá-lo, então eu vou colocar aqui, aberto, colocar na lista de transferência aberto, a ofertas justas, vamos ver o que aparece, não estou garantindo que vou vendê-lo, tá? Porque o Pulisic é muito monstro. O Rod também, rapaziada, também já deixou o clube, então eu também vou colocá-lo aqui na lista, beleza? Deixa aí nos comentários, se você sabe mais algum jogador que você quer que a gente venda, que a gente tente uma troca, alguma coisa aí, deixa aí nos comentários, beleza? Todos os jogadores estão aí e é o seguinte também, mano, eu vou colocar aqui, o Sancho vai ficar e eu vou colocar também, cara, agora eu não sei se coloco o Filipe ou o Alcácer aqui para tentar uma futura venda e trazer um cara matador ali, sei lá, de repente o Piatek ou até mesmo o Jovich, como o Todd falou, o Jovich seria interessantíssimo tê-lo aqui no time, né? Então deixa aí, quem vocês acham que devem sair? O Maximiliano Filipe ou o Paco Alcácer, tá? Aquele comentário que tiver mais like é o que eu vou seguir, tá? E aqui na nossa lista de transferências a gente tem, ó, o Gabriel Jesus, o Piatek, o Arthur, o Delicte, o Van de Beek, Van de Beek, que mancada, mancada. David Neres, rapaziada, aqui, olha, a chance de contratá-lo é pequena, mano, ele tá igualzinho, velho, cê é louco. Temos aqui o João Félix também, o Éder Militão, o Jovich, Thibaut Werner, Paquetá. O Paquetá, cara, eu não sei porquê, mas ele tá sem clube, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó, vamos tentar iniciar uma negociação de transferência, porque eu não sei porquê que ele tá sem clube, velho. Não sei, ó, a gente teria que pagar 15... Deixa eu ver aqui pra aumentar, 20 milhões nele, cara, mais ou menos, pra ter uma chance boa de contratação. Ele não quer um contrato muito duradouro, um ano também, então eu vou tentar aqui uns dois anos e tal. Deixa aí nos comentários se você acha que o Paquetá seria uma boa. Eu tô pensando em colocar o Royce ali de meio atacante, deixar o Jadon Sancho na ponta esquerda e ainda trazer aí mais um jogador, por exemplo, o Jovich pra jogar ali no ataque e a gente tem o Pulisic. Porém, a gente pode também vender o Pulisic como ele já foi vendido na vida real e trazer um outro jogador no lugar dele, tá bom? E assim, rapaziada, o Jovich, mano, que foi indicação do Todd, a chance de contratá-lo é bem grande. Ele, o João Félix, até mesmo o Gabriel Jesus. Porém, se liga aí, mano, o Jovich vai custar muito barato, cara. Muito barato, 10 milhas, mano, 10 milhas, 1 milhão e 620 mil ali de salário por um contrato de um ano. Deixa eu ver se eu aumentar pra dois. Tá pra 81%. Eu vou mandar a proposta assim, vamos ver, cara, vamos ver. Se de repente rola, vai que, né, 10 milhas, vai sobrar 30 milhões ainda fora as vendas dos nossos jogadores. Então, de repente, seria uma contratação muito boa aqui pro Borussão e eu vou tentar. Rapaziada, olha lá, como o nosso orçamento é meio curto, é meio complicado o orçamento aqui do Borussão, eu vou pedir, vamos tentar aqui fazer uma transferência por empréstimo do João Félix, ver se ele vem aí jogar pra gente nessa temporada. Pode ver aí, ó, que a chance é de 90%. Eu vou colocar a cláusula aqui de opção pela compra. A gente aumenta ali em 47% a chance de contratá-lo e diminui pra 79%. Mas se eu aumentar 100 mil aqui, ó, já vai pra 84%. E o salário eu vou deixar aqui em 50%, tá? Depois disso daí, qualquer coisa, se é acaso, depois de uma temporada a gente ficar aqui no Borussia e tentar ficar aí com o João Félix, a gente vê se consegue chegar num acordo. E eu vou mandar essa proposta, a chance de tentar trazer o João Félix aqui também. Rapaziada, ó, o David Neres, mano, é um cara que vocês me pediram bastante aí nos comentários. Grande maioria pediu ele aqui pra mim. Então eu vou tentar fazer o seguinte, mano. Como você pode ver ali, a barrinha é uma só. É um pouco mais complicado de contratá-lo, que provavelmente ele não viria aqui pro time. Porém, cara, vamos iniciar aqui as condições aqui. Vamos tentar a negociação aqui. Eu vou oferecer o Rode que a gente já colocou na lista lá de transferências. Olha, ele tem aqui, ó, uma barrinha aqui também de interesse do Ajax, né? A chance de contratação seria de 30%. Se eu aumentar a taxa de transferência, olha, 5 milhões, sairia... Tá, o Rode sairia aí por 15%. Eu vi que ele tá valendo aqui no PES na faixa aqui de 17%. Estaríamos perdendo 2 milhões. Porém, a chance de contratar diretamente com o Neres, ó, negociações com o David Neres é de apenas 22%. Se eu aumentar mais um ano aqui, cai pra 19%. Então eu vou aumentar um pouquinho o salário aqui e ver se chega... Tá, beleza, ó. Chegou aqui, ó, 25%. Não vou aumentar muito também, porque senão complica aqui pro nosso orçamento, né, mano? Vou baixar aqui, ó, 24%. Vamos ver. Quem sabe a gente dá sorte aí e a gente consegue contratar o David Neres. Eu vou mandar aqui a proposta, negociações aqui, ó, jogadores disponíveis. Temos mais 3. Então, beleza, rapaziada. Enquanto a gente espera aqui a resposta dos jogadores, vamos fazer aqui o nosso jogo contra o Milan. Cês viram no jogo anterior que nós jogamos num estágio aqui do Brasil, né, filho? Vou até ler um comentário de um inscrito aqui que ele fala justamente disso. O comentário é do Pedro Cauã. Barcelona e Borussia no estádio do Botafogo. Realmente, cara, realmente. O BMPS, eu não sei o que rolou, cara, mas é coisa do PET, beleza? Vamos lá, então, mano. Vamos lá. Olha lá, cara. Os jogadores logo ali. O Milan, essa camisa branca do Milan é maravilhosa. Mas eles vão jogar com a número 1 e eu também, mano. Vamos jogar aqui. Vamos dar uma olhada como é que estão as situações aqui dos nossos jogadores. Ó, o Jadon Sancho tá doido. Tá piscando. Tem que entrar, mano. Tem que entrar. Vamos colocar ele ali. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar o Jadon Sancho aqui no lugar do Kagawa. E o Royce ali como meia atacante. E o Sancho, beleza. Ali como ponta maravilha. O Akande também, cara. Ele tá com a setinha pra baixo. Eu vou tirá-lo e vou colocar aqui o Diallo, beleza? O restante do time permanece o mesmo. Vou voltar aqui. Bora lá pro jogo então, rapaziada. É jogo da International Champions Cup Milan contra Borussão da Massa. Vamos lá, Borussia. Desenvolvido aqui de um velho companheiro de transmissões. Desenvolvido aqui de um velho, velho companheiro de transmissões. O jornalista e comentarista Mauro Betting. Pronto pra mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que é estar com vocês. Eu estou pronto. E tenho certeza que você também está pra mais um jogaço de futebol. Alô, amigo do futebol. É, rapaziada, eu não sei o que está acontecendo com esse patch. Esse patch é o mais atualizado, porém tem aquela, né? Como vocês viram na nossa lista de transferências, o Lucas Paquetá não chegou nem ali no Milan. Ele está livre no mercado, o que é muito estranho. A gente está jogando no estádio brasileiro novamente. Se você sabe o que possamos fazer aqui pra mudar isso aí, cara, eu não faço ideia, como eu falei no primeiro episódio, eu não sou um jogador de pés, né? Eu não faço ideia de como consertar isso. Se você tem alguma ideia, deixa nos comentários aí e me ajuda aí, beleza? Eu vou cortar tudo aqui, então. Bora lá, então, pro primeiro tempo de jogo. Rola a bola 0x0, a bola é deles. Olha a bola do Pulisic, viu? A passagem bonita do Pistec. Cruzamento na área. Tá lá, moleque! Tá lá, mano. O Maximiliano Filipe de cabeça abre o placar aqui pro Borussia. Em cima aqui do Milan, cara. 1x0 pro Borussão. Que jogada boa, mano. Que jogada bela jogada. Vamos dar uma olhada de novo aqui. Se liga aí, ó. Toque de cabeça. Ele tocou de cabeça pro Pulisic. Passou pra receber o Pistec. Olha lá, recebeu na frente. Linha de fundo. Cruzamento. Subiu bonito ali o Maximiliano Filipe. e abriu o placar. 1x0. Pistec. Goz. Olha lá. Achou o Pistec na ponta. Cruzamento de novo o Sancho. Mano, que defesa, velho. Olha a bola voltou. Sobrou aqui. Piteu. Pelando. Que paulada. Mano do céu. Que golaço, cara. Que golaço, velho. De lado bem da rua. Meu, que paulada. Que paulada, meu amigo. Vamos dar uma olhada de novo comigo aqui no replay, rapaziada. A bola do Sancho. Defesaça do goleiro. Olha aí, mano. Na sobra. Olha aí, cara. Olha o Filipe. Mano, que paulada. Mas acho que foi meio frango o Donnarumma. Isso daí não. Deixa eu dar uma olhada. Parece que ele bateu no meio do gol, cara. Olha, rolou bonito ali o Maximiliano Filipe. É, o Donnarumma. Eu acho que ele estava, na verdade... É o Donnarumma, né? Ele estava mal posicionado. Mas, enfim, 2x0 aqui para o Borussão, velho. Olha o Sancho. Paco Alcácer. Recebeu na frente. Bateu na trave. Mais uma bolada na trave. Que bolão do Sancho para o Alcácer. Se liga. Olha aí, pressão. Nossa, que antecipação, mano. Ainda vem aqui o Borussia, rapaziada. Rapaziada, o Sancho. Olha aí. Bola para o Reus. Dominou para bater. A bola vai sobrar com o Pulisic. Não vai. Tira de lá do jeito que dá a zaga. Dá uma bicuda e manda para a linha lateral. Olha, rapaziada. A falta perigosa no finalzinho do jogo aqui. O Milan pode diminuir. Bateu direto. A bola vai ficar aqui com o Burk. Faz ali até uma ponte para sair na foto. Vai terminar o jogo, rapaziada. 2x0 para o Borussia. É isso. Boa, mano. Bom. Belíssimo resultado que a gente consegue aqui em cima do Milan, rapaziada. 2x0. Gols aí. Do Delaney aos 35. E do Filipe aos 17 minutos de jogo. Se liga aí. Tivemos aí 53% de posse de bola. Chutamos 8 vezes contra 2, mano. É, a gente jogou bem. A gente jogou bem para caramba. Está até cortado ali, cara. Olha que estranho o Calderone ali e o Marshall. Está muito estranho esse patch da BMPS, cara. Está bem estranho mesmo. E a segunda rodada ficou assim, com o Barcelona metendo 4x2 em cima do Basel e o Milan perdendo para o Borussia Dortmund aí por 2x0. Eu estou offline e realmente deve ter caído a minha internet, mas enfim, beleza. Obrigado pela notificação aí na hora da gravação do vídeo. Assumimos a liderança isolada aí com 6 pontos, rapaziada. O Milan permanece com 3. O Barcelona faz os seus primeiros 3 e a gente vai ter um jogo contra o Basel. Temos o relatório aí do Sancho também, rapaziada. Está melhorando muito no momento. Passe rasteiro, desarme, habilidade defensiva e resistência. Tudo subiu, tudo subiu. Maravilha, hein? Olha aí. Ele subiu para 83, o CGJ. Uma vez me falaram que era um over, mas já o 83? Olha aí, mano. Então é o seguinte, houve atualizações nas negociações aí com o Jovich, com o David Neres e infelizmente com o João Félix. Fracassou, mano. Olha só que sacanagem. Tinha lá uma chance boa de contratar o João Félix por empréstimo 100%, mas infelizmente ele não quis vir. Vamos ver o que a gente pode fazer agora a respeito. E o Sancho está em ótima fase. Um pouco mais de tempo em campo pode ser o que ele precisa para despontar. Muito bem, terá. Olha aí que legal temos aí. Gol no começo garante a vitória. Foi o gol aí do Maximiliano Filipe de cabeça ali, molecada. Olha lá. Cabeceou bonito a bola, né, mano? Rapaziada, infelizmente a negociação com o João Félix não rolou, tá? Não deu certo. Se liga aí, rapaziada, a transferência do David Neres sairia aí por 8 milhões, é isso mesmo? Então, rapaziada, ó, taxa de rescisão, parará, contrato de um ano, cara, a gente vai dar horror de que a gente já ia vender mais 8 milhões. E eu concordo com isso daí, David Neres, mano. Eu vou aceitar esses termos aqui. E o David Neres, a pedido de vocês, da grande maioria, é o novo contratado aqui do nosso time, aqui do nosso Borussão da Massa, pagando apenas 8 milhões. Cara, isso é maravilhoso. Vem para o time, Neres. Vem para o time, monstro. Então, se liga aí, mano. Por enquanto, ficamos assim. Ainda temos um orçamento de 33 milhões. Ih, nossa, isso é muito bom. E o Neres já está no time para a gente fazer aquele esquema. Agora, a gente pode até colocar o Pulisicite à venda. Deixa o Neres no lugar dele. Coloca o Sancho lá na ponta esquerda. O Rois de meio atacante. E o Jovite. Será que o Jovite vem, mano, para ser o nosso homem gol? O que vocês acham? Contrata o Jovite ou não contrata? Olha aí, mano. Temos aí, negociações por João Félix encerrada. O clube de João Félix, no caso o Benfica, confirmou que as negociações de transferência em andamento fracassaram. As negociações chamaram muita atenção, mas acabaram não dando certo. Infelizmente. Pulisicite colocado na lista de transferências. Pulisicite foi colocado na lista de transferências. Diversos clubes podem ter interesse na contratação do reforço. Claro, cara, é monstro. E agora, rapaziada, vou para a próxima partida aqui. O nosso terceiro jogo aqui contra o Basel. O Basel, sei lá como é que fala. Deixa eu ver aqui o estádio, mano. Arena Castelão. Olha lá, mano, que maravilha. Eu não consigo mexer, mano. Então, se você sabe como é que eu faço para tirar isso aqui, porque o jogo que sugere o estádio, né? Então, ele devia estar colocando Borussia para jogar em outros estádios que não aqui do Brasil. Mas, enfim, é muito estranho. Deixa eu dar uma olhada como é que estão os nossos jogadores aqui. O Basel está com a setinha para baixo, cara. Então, eu vou tirar ele e vou colocar aqui... Cadê o Toujan? Não tem mais um aqui. O Hakimi, mano. Eu vou colocar o Hakimi para jogar ali, velho. O Hakimi vai entrar. Ah, quem mais aqui? O Guerreiro também está com a setinha para baixo. Eu vou colocar o Schmelzer para jogar ali na lateral esquerda. E aquele mesmo esquema, mano. Olha o Sancho está pulando, cara. Pulando, pulando. O Jadon Sancho está doido para jogar, mano. Está doido para jogar. Vai entrar. Royce no meio. O Pulisic vai sair, rapaziada. Eu vou colocar ali. Deixa eu ver quem que eu vou colocar. Será que o Paco Alcácer aguenta ali? Aguenta, né? Aguenta, né? Porque o Pulisic está com a setinha muito para baixo, velho. Muito para baixo. Então, deixa eu ver aqui, ó. Colocar ele como segundo atacante aqui. Deixa eu ver aqui o Maximilian Philippe como que fica. Mano, eu vou deixar o Paco Alcácer no meio e o Maximilian Philippe improvisado ali. Beleza, rapaziada? Vamos voltar toda a parada aqui, então. Se liga aí que é o terceiro jogo da fase de grupos aqui. Borussia contra Bezel. E vamos lá, Borussão. Vamos ganhar mais uma. Aqui a dobradinha de transmissão. Está aqui o grande Paulo. Rapaziada, Arena Castelão, sei lá o porquê. Se liga aí, eu vou cortar toda essa parada. Os jogadores já estão aí em campo. Rola a bola para o primeiro tempo. Zero a zero a bola é nossa. Olha aí, rapaziada. Primeiro cartão amarelo do jogo para o jogador do Bezel aí, ó. O cara foi meio mosca. Recebeu a bola do goleiro, adiantou demais. Mas o Philippe estava esperto. Chegou chegando e levou aí um carrinho criminoso. Falta para o Borussão da Massa cobrar aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Cobrador de bola parada aqui. O Delaney bate bem. O Royce bate bem. O Royce bate com a outra perna, né? É, o Royce bate com a outra por fora. Vou tentar o Royce aqui, cara. Apesar da posição não ser muito boa para ele. Vamos colocar o Delaney aí mesmo, então. Vamos lá. Vamos bater essa bola. Eu vou mandar direto, mano. Vamos mandar direto. Quem sabe sai o nosso golzinho de falta aqui. Vai, Delaney. Partiu para a cobrança. Partiu, bateu. Nossa, eu quase gritei gol aqui, rapaziada. Essa bola passou muito perto. Foi na trave ou o goleiro pegou? Meu Deus. O goleiro pegou, cara. Lá na gaveta. Que defesa maravilhosa, hein? Que defesa maravilhosa. Vai vir bola na área no escanteio. E o Marco Reus vai para a cobrança. Jogou a bola. Olha o Sancho. Olha o Sancho. Boa, mano. Boa, Sancho. Caramba, mano. Ele tomou a frente. Você viu que ele ficou ali, ó. Segurando. Nossa, protegendo o espaço ali. A bola foi certinho no Sancho. 1x0 com o Borussão aqui, mano. Olha lá. Olha o Sancho. Olha, cara. Como ele foi ligeiro, mano. Como ele foi ligeiro. Ele viu que a bola ia vir embaixo. A zaga veio chegando. Ele já segurou ali. A cobrança do Reus ali. Olha lá. Olha lá. Já segurou quem chegava ali. Protegeu o espaço. Bateu de primeira. Golaço do Sancho. 1x0. 1x0. Olha o Beza vem chegando, rapaziada. A jogada vem saindo. Tocou de calcanhar. Cruzamento. Tira de lá. Quem sabe agora contra-ataque. Vamos, 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 Borussia. Vamos, Borussia. Vamos, Borussia. Olha o Reus. Deixou com o Sancho. O Sancho de primeira. Paco Alcácer. Se liga. Ai, eu errei o passe com o Reus, mano. Vem Borussia. Vem Borussia. Olha o Reus. Bolão. Bolão para o Sancho. Sancho chegou. Protegeu. Mandou mais atrás. Vai vir cruzamento na hora. Olha lá. Tô sozinho. Olha o Cácer. Impressionante, bicho. Impressionante. Final de primeiro tempo, rapaziada. A gente vem ganhando com o gol no comecinho do Sancho aí. 1x0 pro Borussão. Olha aí, rapaziada. Tem bastante gente cansada. O Witzel tá cansado. Vai entrar o Götze ali no lugar. O Delaney vai ficar. O Reus vai sair também. Vou colocar o Cagawa pra jogar. Enquanto nós ainda o temos, né? Quem mais? Paco Alcácer. O Felipe fica. O restante fica, molecada. Bora lá pro segundo tempo. 1x0 pro Borussia. Olha o Cagawa. Vem trazendo a bola. Mandou de 3 dedo pro Sancho. O Sancho tocou e passou. Tocou e passou. Bolão. Pode ser mais um. Bateu. Nossa, a bola saiu prensada. Sobrou na trave. Mais uma. Pega, pega, pega. Ah, que não acredito, cara. Não acredito. Se bolada na trave, vale esse gol. Nossa senhora, velho. Só tá dando o Borussia, rapaziada. A gente tá apertando, mas o gol não tá saindo. Aquele golzinho pra dar aquela tranquilidade que tanto precisamos. Escanteio, rapaziada. Cagawa. 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 Cagawa vai pra cobrança. Partiu. Bateu a bola. Pocou o Cássio ali. Olha a bola. Voltou. Hakimi levantou pra bater. A bola bateu na zaga. Agora tome contra-ataque do Beysel, rapaziada. Vamos matar esse contra-ataque aqui, mano. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Segue junto, segue junto, segue junto. Isso. Isso. Ai, caramba. Eu soltei a marcação, rapaziada. Beysel vem. Uh, boa, 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 boa. Pega, pega, pega. Isso. Boa bola. Boa bola. Olha a bola pro Cagawa. Olha no meio. Isso. Boa bola pro Paco Alcácer. Vamos pro Paco Alcácer. Entrou, bateu. Joga lá, moleque. Mais um. Dois gols aqui pro Borussia. Paco Alcácer faz o dele. E que assistência, hein, mano? Que assistência do meio de campo lá. Que foi? Foi o Cagawa? Eu acho que foi o Cagawa, né? Olha ali, que passe maravilhoso no meio da marcação. Na saída do goleiro. Deu de biquinho, cara. Cara, que golaço, mano. Que golaço. Dois a zero, rapaziada. Dois a zero aqui pro Borussia na massa. Marshall vai ficando invicto até o momento, hein? Invicto. E tirou. Ixi. Ixi. Olha aí, rapaziada. Bola pro Sancho. Olha aí. Dominou. Mais à frente. Cagawa passou. Bateu. Chegou batendo. A bola vai pra fora, mano. Mas a gente consegue uma belíssima vitória mesmo assim, cara. Olha aí, rapaziada. E ficou assim. O Barcelona conseguiu mais uma vitória. Foi a seis pontos. O Milan, obviamente, perdeu pro Barcelona. Continua com três. E o Borussia ficou isolado lá com nove pontos. Jadon Sancho está voando baixo. Está subindo tudo, mano. Se liga aí que o jogador está melhorando muito no momento. E é bom pra mim. Olha aí que sacanagem, rapaziada. O Pistec desceu aí, ó. Ficou ruimzinho porque não jogou. Porque estava com a setinha pra baixo. Mas desceu aí pra 80. Olha aí, malecada. Está aí. Rod saiu do clube. E o David Neres acabou de chegar. Vamos lá, Mito. Vamos mitar nesse burução aqui, hein, Neres. Está aí, rapaziada. Incrível. Ganhamos a Champions Cup. Vou me sentir muito bem passeando. Mas eu cortei tudo porque, afinal, pré-temporada é zoado, né, mano? Então, bora lá. Então, é isso daí. E a gente termina aqui a primeira etapa da nossa Master League aqui como vencedor da competição. E o primeiro objetivo foi concluído. Que era a vitória da International Champions Cup da Ásia aqui, molecada. Conseguimos o troféu, levamos o Canecão pra casa. E agora eu quero saber de vocês. Como eu falei no começo do vídeo. E o Jovic, ele vem ou não vem? Quem mais vendemos? E quem mais vocês querem ver na nossa lista de transferências? Aquele jogador que você realmente quer que ele seja contratado, deixa aí nos comentários. E lembrando que aquele comentário com mais likes é o que eu vou tentar seguir. Porque no episódio anterior, cada um falou o mesmo jogador. Então, ficou tipo Neres, 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 um monte. E é embaçado de ler tudo, cara. Teve bastante comentário. E mais uma coisa que eu queria agradecer muito a todos vocês aí. É que chegamos aos 14 mil inscritos. Então, cara, vamos continuar compartilhando. Vamos continuar chamando a rapaziada pra assistir aí. Que os 15k tá logo aí. E você quer ver o seu nome sendo citado aqui no nosso vídeo? Você tem que assistir. Porque você tá ligado que em momentos aleatórios eu sempre leio um comentário de um de vocês. E agora eu vou ler mais um aqui. E agora é do Lucas Gabriel. Mano, você precisa de um centroavante e matador. Traz o Fred, o Piatek, o Gustavo, o Zeco, o Dolberg. Nossa, ele falou bastante aqui. O Jovic é bom porque já tá na Alemanha e já tá acostumado com o futebol de lá. Ele deu vários, vários nomes aqui. Agradeço muito aí, Lucas Gabriel. Muito obrigado por estar junto, por estar acompanhando a série. E muito obrigado também pela lista enorme de jogador que você colocou pra mim ali. Cara, isso ajuda bastante aqui na hora de contratar, viu, Mito? Valeu mesmo. Você quer seu nome comentado aqui também? Quer seu comentário lido? Cara, assiste o vídeo. Presta aí atenção do início ao fim. Que em momentos esporádicos, não tem um momento certo. Eu leio um comentário aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Lembra aí, Jovic e X bem ou não vem. Beleza? Grande abraço. Tchau. Tchau.